Eu sou Juliano, e esse vídeo é como configurar o DNS no celular Android. Se o seu celular não consegue abrir imagens de Instagram, Facebook e outras redes sociais, WhatsApp, chega texto, mas a foto, o vídeo e o áudio não abrem, e provavelmente isso é uma falha de DNS. Lembrando que se você tiver modem e roteador, o ideal é que seja feita a configuração de DNS no roteador. A meta para esse vídeo é de pelo menos mil likes, ajude o canal a divulgar esse vídeo, ative o sininho aí para ajudar que os novos vídeos cheguem para você, então vamos lá. Clique em configurações, Wi-Fi Vai mostrar a sua rede se você estiver conectado, você tem que esquecer a rede, então clique, fique segurando, ele vai abrir as opções, você esquece a rede, localize novamente a sua rede, digite a senha, mas não conecte. Mostra mostrar opções avançadas, DHCP, estático, vai aparecer um IP apagadinho, você tem que escrever o IP dentro, que é 192.168.1.140. Cada telefone que você coloca o DNS fixo, no caso do Android, você vai acrescentar um número no final, 140, 141, 142, e aí vai. O DNS 1 é 8.8.8.8, o DNS 2 é 8.8.4.4. Então, esses são os DNS do Google. Se eu clicar em conectar, e já está configurado o DNS. Caso não funcione, após a configuração, você desliga o telefone e liga novamente. Provavelmente, sendo falha de DNS, vai funcionar. Então, é isso aí, pessoal. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, não esqueça do like. E, até o próximo vídeo. Valeu!